A APG, Associação dos Pós-Graduandos da UFSM, realizou sua aula inaugural no dia 4 de março. A relação entre ciência e comunidade foi o tema do evento, que integrou os estudantes nos debates nacionais. E que revela uma necessidade, provavelmente, um sentimento que os próprios pós-graduandos têm de aproximação, de necessidade de aproximação da pesquisa, da ciência com a comunidade, com a sociedade, visando, provavelmente, dar mais legitimidade para aquilo que se faz na pós-graduação, que, como se sabe, é essencialmente ligada à pesquisa, à formação de pesquisadores. Participaram o vice-reitor da UFSM, Paulo Baiardi, representantes da Associação Nacional dos Pós-Graduandos e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFSM. Nesse primeiro momento da nossa nova gestão, nós somos a recém-segunda gestão da entidade, nós estamos buscando a consolidação da própria entidade, dessa identidade dos pós-graduandos com essa entidade, e buscando formas de integrar a pós-graduação, e essa aula inaugural que a gente está fazendo isso é uma das propostas. A atividade tem como foco a integração dos pós-graduandos para fortalecer a busca por direitos. A garantia de uma moradia estudantil, a abertura do restaurante universitário nas férias e uma sede para a entidade na casa do estudante estão entre as pautas da associação. Legenda Adriana Zanotto